Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui pra uma receita rapidinha e hoje eu vou fazer uma torta salgada, tá? Aí vou usar esses ingredientes aqui, ó 3 ovos, essa latinha de milho verde, uma colher de maisena vou usar esse frango, esse frango não, vou usar esse presunto e esse queijo então ia fazer de frango, mas como tem o presunto e o queijo, é mais fácil e mais rápido, tá? vou usar manteiga também, vou usar uma colherinha de sal, vou usar leite e óleo primeiro eu vou começar a cortar bem pequenininho esse queijo e esse fiambre, tá? a gente já coloquei uma colherinha dessa de sal como vocês podem ver, aí eu vou colocar os 3 ovos, o leite, o amido de milho primeiro eu vou colocar os líquidos, aí na descrição eu vou deixar tudo certinho, tá? o que pegou, mas primeiro eu vou colocar os líquidos, que é o ovo e o leite e vou bater, tá? Aí depois eu coloco o amido de milho e a farinha de trigo ó minha gente, o leite aqui, eu vou usar essa xícara assim, ó xícara de café normal, tá? e a mesma aqui, quando eu tirar o leite e colocar no liquidificador eu vou colocar a mesma quantidade de óleo, tá? já pra não tá melando vasilhas e vasilhas, tá? aqui tá o leite e o sal, agora eu vou colocar o óleo, ó o óleo e os 3 ovos pra bater já bati, minha gente, e agora eu vou colocar a maisena e o trigo, tá? ó minha gente, já bati tudo, ali tá untado aqui, ó e agora só falta abrir aqui, ó o milho, tá? mas eu vou colocar logo aqui, ó a quantidade ó eita, saí melando tudo ó minha gente, já abri aqui, já escorri aqui eu coloquei um pouquinho mais de massa ó, ainda vai sobrar, né? mas vou jogar fora ó minha gente, coloquei metade de uma caixinha e pra mim já tá bom porque senão vai ficar muito milho, tá? ó ó minha gente, como vai ficar vai ficar com bastante recheio, ó e agora eu já vou levar pro forno, tá? e depois eu mostro o resultado a vocês minha gente, acabei de tirar, ó como ficou com os 40 minutos, tá? espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo, se cuide e até o próximo vídeo, tá? e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma